Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca, podcast cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao podcast cinemação 373, eu sou Rafael Arinelli e repetir fórmula não é garantia de sucesso. Eu sou Larissa Siriane e não existe filme ruim, existe filme bom distorcido para o momento. Ótimo. Eu sou Edu Sasser e olha, gente, se vocês acham 365 dias romântico, vamos rever o que é romance. Eu sou Daniel Cury e eu fiquei indignado com o timing, o pior timing do mundo, que a mina não sei se morreu e ficou uma coisa muito ridícula aquilo lá. Pois é. Calma, a gente tá falando do 365 dias porque eu não assisti esse filme ainda, tá? É, não, e o pior é que o timing é um tema que... Porque o outro filme, aquele filme turco lá, também tem um timing péssimo. Você saca todo o final, um tempo antes. Tipo, é um... Ele sentara a fazer um drama. Mas o da mina, esse 365 dias é um negócio... É um absurdo, gente. É um... É tipo, não tem absolutamente nenhum tipo de... Não tem nada, é um negócio ridículo. Esse filme é todo errado. Esse filme é todo errado, apenas isso. Todo errado, pois é. E deixa eu já também justificar a minha abertura, porque é uma autocrítica também, né? Porque eu tô falando aqui, Henrique, repetir fórmula não é garantia de sucesso. E eu e o Dani, pra gente gravar esse podcast aqui, a gente falou assim, Nossa, os podcasts nossos de maiores sucessos foram justamente 50 tons de cinza. Foi uns podcasts, assim, né? A culpa é das estrelas e tal. Pô, vamos falar de 350... 356 dias. Olha a gente repetindo o fórmula. Na verdade, a gente tem tido mais audiência com os temas abertos. É. O pessoal não quer falar de um filme específico. Eles querem a gente ouvir falar, sabe? Tipo, ah, por que a gente gosta de uns filmes tal, filmes da época tal, filmes assim, filmes assados. Daí, por isso que a gente veio falar de filmes ruins, entendeu? É isso. E aí, como tem dois filmes... Eu quero falar de polêmica, gente. É isso. E vocês só me chamam pra esse podcast pra falar de polêmica. Eu queria dizer que eu não estou ofendida. Vocês podem continuar fazendo isso quantas vezes vocês quiserem, porque eu sou esse tipo de pessoa. Não, olha só. Eu queria, inclusive, né, anunciar aqui que esse é o nosso podcast. A gente vai aqui bater um papo sobre essas fórmulas que são feitas aí, principalmente agora, né, pela Netflix e tal. A gente vai entrar dentro desses filmes Sela 7, 356 Dias e tal. E a gente vai ver por que que esses filmes que são ruins, eles fazem sucesso. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. E aí, a gente trouxe essa dupla, que é quase que um evento que acontece praticamente a cada 100 episódios. A gente traz aqui a dupla Eduriça, porque a última participação deles foi exatos 97 podcasts atrás, quando a gente conversou sobre grandes vilões e onde habitam. que essa dupla esteve aqui nos presenteando, né, com essa... É como uma dupla sertaneja, né, um complementa o outro ali, eles sabem o time perfeito ali e tal. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Lari, obrigado por estar aqui. Queria que você também se apresentasse um pouco, né, porque vai que tem ouvintes novos chegando aí e fala quem é, quem é Lari, de onde ela veio e tal. Lari é podcaster, escritora e tal. A gente vira e mexe com vida a ela, mas ela tá lá criando obras milionárias e tal. E aí, às vezes, ela não pode aparecer aqui. Mas fora esse momento, assim, né, que você tá fazendo essas coisas, aí você tem um podcast, inclusive, né, Lari? Tem um podcast e a gente se dedica... A gente dedica metade do tempo livre desse podcast a falar sobre coisas que são potencialmente coisas que a gente não gosta, né, que é onde... O nosso episódio mais ouvidos do Quarta Parede, inclusive, também é sobre os 50 tons de cinza. É inacreditável. É inacreditável, a força dos 50 tons de cinza. Mas pra quem não me conhece, primeiramente, vocês devem ser recentes na história do Cinemação, porque estou aqui há muito tempo, tá? Minha primeira participação no Cinemação foi em 2015, gente. Faz muito tempo já. Então, nossa senhora, nossa história vai longe. Eu sou a Larissa Siriane, eu sou escritora, sou podcaster no Quarta Parede, que é um podcast onde eu e a minha co-host, Ana Lívia, a gente analisa arco de personagem, várias obras de ficção em filmes, em séries, em livros principalmente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no trabalho que a gente faz, é só procurar pelo Quarta Parede no seu agregador preferido. E eu escrevo, às vezes, coisas boas, às vezes, coisas ruins, das quais eu não me orgulho. Uso muitas fórmulas, sim. Uso muitos clichês com orgulho. Mas também estou aí me enveredando agora a ensinar pessoas a escreverem, porque eu não sei um curso de escrita. Então, assim, como usar clichês sem parecer que você está tentando enganar o seu leitor, ou no caso aqui que a gente está falando, o seu espectador, acreditar numa coisa muito, muito bosta, né? Como se ele fosse burro. Mas sem só convencer ele de que é legal a gente ter uma suspensão de descrença, né? Existe um limite entre essas duas coisas. Olha, que legal, que legal. Para quem não sabe, é que internamente, né? Internamente, eu digo entre eu e o Dani, né? Porque é esse o internamente do Podcast Cinemação. A gente fala que a Lari é a nossa especialista em catness, porque a Lari estreou aqui falando de Jogos Vorazes, parte 1, depois voltou para falar sobre Jogos Vorazes, a esperança, o final e tal. Ela gravou o Quarta Parede sobre. Exato. Ela sabe exatamente o que aquela menina pensa, como ela age, o que ela sente. É impressionante. Saudades. Inclusive, estava fazendo uma maratona de Jogos Vorazes esses dias. Aproveitei a quarentena, sentei e assisti, tipo, todos os filmes em dois dias. Fiquei lesada na cabeça. Fiquei, mas eu assisti. E olha só, a gente tem aqui também Edu Sasser, que também já está aqui com a gente há tanto tempo, recordista de gravações de podcast aqui com a gente. Edu lá do Logado tem seu canal, seu podcast também. Participou com a gente lá do Cecine Podia no começo do ano, quando ainda não existia pandemia. A gente fez uma reunião e tal. Hoje está todo mundo em sua casa. E o Edu está aqui para ajudar a gente a bater esse papo. Edu, seja bem-vindo novamente e fala um pouco do Logado. O Edu é o... Se a gente fosse o Faustão, a gente ia falar que ele é sócio. É. Eu amo. Eu amo. Também estamos aqui há muitos, muitos, muitos anos, se eu não me engano, desde a edição 90. A culpa é das estrelas. Pois é. Se eu não me engano. Pois é. Nosso segundo lugar de audiência aqui dentro do podcast. Olha aí, sucesso. Menino, já que me chamaram para falar de coisa ruim, porque essa é a minha característica maior, né? É basicamente isso. Mas, falando do Logadinho, todas as semanas, podcasts maravilhosos e incríveis. Estamos também sofrendo na quarentena, né? Porque estamos assistindo um monte de coisa ruim que sai aí na Netflix, nos streams, nos negócios, tudo. Para poder proporcionar momentos de diversão para você todos os domingos, né? Então, se você gosta do mundo das séries, mundo dos filmes, a gente também conta umas fofoca lá de vez em quando, de férias com o ex, coisas assim. Caso Ludmilla versus Anitta versus Léo Dias também. Você fica informado do que realmente importa, né? Não vai ficar acompanhando o número do sobe e desce do coronavírus, o ministro que é demitido antes de assumir o cargo, essas coisas, né? Esquece isso. Vem para o nosso lado aí. Todo domingo. Muito bom. Vamos bater então esse papo, né? Sobre filmes ruins, sucesso e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o teu comércio. Agora, no Repercussão. Hoje é aquele dia pra você dizer pra gente qual que é o filme ruim que você assistiu nos últimos tempos, né? Porque vai que, de repente, tem algum filme aí que a gente nem vai mencionar hoje, nem lembrou e tal, e de repente tem um filme ruim que precisa ser mencionado. Então, se você tem algum filme ruim que vale a pena frisar e, principalmente, né, justificar por que que é um filme ruim, isso é muito legal. Porque não é só achar o filme ruim, é legal a gente refletir sobre isso também, né, Dan? E encontrar um que tenha feito um pouco de sucesso, né? É. E tentar entender por que que ele fez sucesso. Exatamente. E filme ruim também é muito relativo, né? Às vezes o que é ruim pra mim não é ruim pra você e tal, então varia muito. Então, manda a sua opinião, qual que é o filme ruim que você assistiu, por que que ele fez sucesso e tudo mais. Manda pra contato arroba cinemação.com, nosso e-mail aqui do Cinemação. Além disso, você pode também mandar seu comentário através do nosso site, né? A gente tem um portal, o cinemação.com, e é lá onde se concentra tudo que a gente faz. Então, tem muita coisa bacana lá quando você entrar no cinemação.com. Você pode deixar o seu comentário no post desse podcast, assim como você pode também ver outros posts, outras notícias, outros vídeos, outras críticas que estão lá dentro do cinemação.com. Por exemplo, a gente tem uma novidade agora. Voltou. Elas voltaram, Dani? Quem? 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 Quem voltou? As Matildas estão de volta. Olha aí que maravilha. Elas deram uma pausada, né? No final do ano passado ali, a gente teve uma pausa das Matildas. E agora a Ioli voltou conduzindo esse projeto super legal, essa visão, né? Da mulher ali no centro, né? Do audiovisual. E ela começa essa nova jornada das Matildas com uma discussão em volta daquele lance da garota legal, né? Aquele arquétipo que aparece até demais nos filmes e séries que acaba reduzindo as mulheres às fantasias masculinas. E elas vão discutir isso. Então, olha que bacana. Novo podcast, novo velho podcast na área. Você pode ir lá, ouvir e voltar a comentar também lá junto com as Matildas. Além disso, temos também um outro podcast aqui da casa, o Geração M, que recentemente lançou aí um episódio falando sobre Calafrio e o Mestre do Terror. Uma linha ali, né? De HQs e tal, super antiga, que é focada no terror. Eles entrevistaram a galera que faz essas HQs. Então, é bem legal também essa entrevista. Vale a pena vocês irem lá. Tá tudo, tudo, tudo dentro do Cinemação.com. E você sabe que tem uma ação do Cinemação que ficou um pouco paralisada, porque a gente teve contratempos, né? Chamados de quarentena e distanciamento social, mas que em breve vai ser retomada. E que é basicamente o envio de presentes que a gente manda pra todo mundo que contribui com o Cinemação. Então, se você gosta da ideia de ganhar um presente da gente, você pode se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação. E além disso, você ainda vai fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Facebook e no WhatsApp, onde a galera discute, troca ideia, conversa sobre cinema e faz amizade. E pra se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação, é muito fácil. Você vai no cinemação.com.br, contribua. Ou clica lá no botão contribua que tá no topo da página do site, da home do site. Aí você escolhe uma plataforma. Tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se, tem PicPay. Enfim, várias opções. Você escolhe, você pode contribuir com a gente a partir de um real. Um realzinho, você já contribui pra gente. Já pode ser patrão. Se achar que a gente merece mais, pode contribuir com mais. Quanto mais, melhor pra gente se melhorar cada vez mais e fazer mais conteúdo pra você. Então, entre no cinemação.com.br, contribua. E seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos muito comentário legal. E eu vou ler aqui um comentário de um cara que nos dá o prazer de ler seu comentário quase todas as semanas, né? Quando sai o podcast, o Alexandre Rodrigues Assunção, que tá ali firme e forte, sempre escrevendo pra gente. É muito bacana, porque quando ele escreve, ele ajuda a gente também a enxergar mais sobre aquele assunto, né? Então, o Alexandre mandou um comentário no podcast Cinemação 372, o nosso último podcast, quando a gente falou sobre A Onda. E ele falou o seguinte. Cinemação, o cinema debate. Meus digníssimos consortes, temos um filme pertinente e me surpreendo por não ter sido abordado antes. Pode-se pegar várias pontas, pois eu já comentei sobre esse filme, mencionado pelo meu querido professor Daniel Cury, em suas impecáveis indicações e críticas. E reiterando o que comentei anteriormente, a semente só eclode, a planta nasce e cresce, se o solo e se seu adubo forem favoráveis, alimentando-a, provendo do que ela precisa. Se vamos chamar de mal, entre aspas, ele não nasce do nada. É estimulado, cultuado, cultivado, tolerado, aplaudido, entre outras formas, pelo que poderia ser chamado de vício social. Esses vícios vão circulando, acumulando no fundo da bacia social, como uma sujeira, mais pesada que o meio comum. Então, de repente, quando há uma agitação, um estímulo, essas impurezas se levantam e contaminam todo o meio, tal qual um líquido cujo fundo que acumulava sujeira, ao ser agitado, torna-se a sujar. Então, cara, que demais esse comentário. O Alexandre fez aqui uma série de metáforas, né, da planta, da bacia e tal, e eu acho que esse é o grande lance de A Onda. Ele mostra que essa sujeira, ele continua sempre ali no fundo. E é difícil a gente limpar. Provavelmente até a gente não vai conseguir limpar essa sujeira no fundo. O que a gente tem que fazer é perceber quando a água está começando a se agitar, pra daí a gente falar, calma, vamos olhar isso daqui, vamos resolver isso daqui. Então, achei demais esse comentário, essas metáforas que ele fez. É um jeito muito simples da gente explicar todo esse lance da autocracia, do fascismo e tal, que o filme A Onda aborda pra gente. Demais seu comentário, Alexandre. Obrigado. Sem contar que o texto do Alexandre mostra que ele é muito mais inteligente e estudado do que muito ministro, né? Sem dúvida. E eu tenho um comentário aqui da Maria Lúcia Souza, outra pessoa também muito inteligente, que mandou pra gente um breve comentário num e-mail, né? Ela respondeu um e-mail de envio de novidades do Cinemação. E ela escreveu o seguinte, ó. Só pra agradecer e dizer que, como professora de filosofia, estou, graças a vocês, revendo pela milésima vez a onda que tanto divulgamos nas salas. E que adoro os posts sensatos e concisos que enviam. Abraços, sucesso. Então, muito legal a gente ter estimulado a Maria Lúcia a assistir de novo o A Onda. E espero que ela, como professora, continue sendo professora, porque esse Brasil precisa de bons professores de filosofia. E que continue mostrando esse filme e debatendo ele com os alunos. Obrigadão, Maria Lúcia. E só pra deixar claro, né, Dan, isso daí que ela falou dos posts concisos e tal, é que você que entra no site do Cinemação, você tem a opção de deixar seu e-mail lá. E se você deixar o seu e-mail, você vai ser notificado semanalmente de tudo que rolou de novo dentro do site do Cinemação. Então, a gente envia um e-mail pra você falando assim, olha o que rolou durante a semana. Daí a gente envia tudo. Tem podcast, tem notícia, tem os artigos que a galera escreveu e tal. Então, você não precisa fazer absolutamente nada. Você só precisa ir lá e deixar seu e-mail. Então, é por isso que ela diz dessa questão de ser conciso, né. Porque daí a pessoa que quiser, pode ir lá e deixar seu e-mail e aproveitar ainda mais o conteúdo do Cinemação dessa forma. Vovó, o papai é louco? O que está dizendo, menina? É que ele não se parece com os outros pais. É porque o seu pai tem a mesma idade que você. Meu papai tem a mesma idade que eu. Pois é, gente. Pra começar esse papo, é importante a gente dizer que a gente pegou esses dois filmes que hoje são sucesso dentro da Netflix. Que é o Sela 7 e o 356 Dias. São dois filmes diferentes, né. E dois filmes que, por acaso, não são americanos, né. Isso que é interessante também. Então, primeiro eu queria saber se vocês assistiram os dois filmes. Sela 7 e 356. Vocês assistiram? Tiveram o prazer de assistir esses filmes? Eu tenho esse prazer. Penele. Assim. Eu sempre... Vai falar que gostou do Sela 7, tá, gente? Chorei porque sou trouxa. Mas, menina, eu também. Quando o Daniel falou da pauta e veio com o rolê de Sela 7, eu falei, mas eu gostei do Sela 7. Eu me emocionei. Eu me emocionei. Fiquei lá falando língua, língua, essas coisas assim. Então, mas o Sela 7, a questão é isso. Tipo, eu não achei ele tão ruim assim. Mas eu não entendi o porquê de tanto sucesso. Tipo, todo mundo comentando desse filme quando ele saiu. Tudo bem que a gente tem alguma coisa da Netflix, né? Assim, da Netflix dá uma... Um up. É, sabe? Tipo, ela meio que faz todo mundo querer ver, porque faz o top 10 e todo mundo começa a comentar. Ela não... Ele não é horrível. Mas ele também tem umas coisas muito fraquinhas, entendeu? E aí você fala, por que tanto sucesso? Por que todo mundo falando filme? Cara... Não sei. Sei lá. Vou falar aqui que eu tenho uma opinião polêmica. Porque, assim, eu me emocionei o olho com o Sela 7. Porém, também admito que ele é um filme extremamente capacitista. Então, assim, eu acho que o que esses dois filmes têm em comum é que eles apelam pra duas coisas que o público, em geral, gosta. Que é polêmica sexual, que é basicamente o que o 356, 366, sabe? Com os 300 dias são. E a polêmica, enfim, esse personagem capacitista que serve como uma inspiração pras pessoas ditas normais, que é o caso do Sela 7, sabe? É, tipo, um é um filme inspiracional e outro é um filme que você tem que gostar em segredo, porque ele tem, tipo, toda essa coisa sexual, 50 tons de cinda proibidão e tal, que é polêmico demais e você não pode admitir que gosta, sabe? Então, mas tem também esse caso, porque os dois filmes são originais Netflix, né? Então, provavelmente, os caras têm um banco de dados lá gigante também, falando assim, ó, filme assim, filme assado, não sei o que, vai dar mais assinatura e tal. Que são aqueles filmes que o pessoal fala, né? Que são filmes feitos pelo algoritmo, que na verdade não é bem assim. Mas é que eles dão esses indicativos, assim. Eu assisti Sela 7, né, que aqui tá como um nome de milagre na Sela 7, e assisti fragmentos do 356 Dias. O Sela 7, pra mim, ele tem esse problema dele ser um negócio muito mastigado, assim. Ele força a mão em alguns pontos, que você fala, caraca, ele quer me fazer chorar agora. Sabe aquela coisa de, vou subir a música aqui, aí vai chegar aquela emoção e tal, que é uma coisa que você fica meio, tá, tá, já entendi que é pra me emocionar. Agora, ele pega, é óbvio que ele vai pegar, porque conta, né, a história é um filme turco, e conta a história de um cara, né, o Memo, que ele tem lá algum problema ali, né, tem uma idade mental mais baixa, e ele tem uma filha. E aí, veja, é um cara que tem algum tipo ali de problema de eficiência mental, com uma menina, então a gente tá falando dessa pessoa com uma criança, e moram com a avó, uma senhora. Então tem todos os ingredientes, assim, que pegam no nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Que era até um pouco do que a Lari tava falando de fazer aquelas coisas clichês, assim. E eu acho que o filme, ele navega por isso também. E aí o cara, ele é acusado de um crime que ele não cometeu, mas por ele ter essa condição diferente, e obviamente que todo mundo vai apontar o dedo pra ele, porque ele não sabe o que ele tá fazendo e tal. E aí desenrola ali uma investigação, né, vai desenrolando essa história pra mostrar realmente o que que aconteceu, e ele tentar se livrar da cadeia e tudo mais. E aí é um filme que tem essa questão, né, é um clichê completo, assim. Ele não traz uma coisa nova. Mas eu acho que ele também tem problema, tipo, narrativo, sabe? Sim. De construção, sabe? Não de narrativa no sentido de que a história é até interessante no sentido de que tem lá todo um elemento que eles conseguem encontrar o cara que pode, que sabe da verdade, né, sobre o crime, que acham que ele cometeu e tal. Isso até ok, a forma, né, como as coisas se dão. Mas eu acho que é mais de, sabe, relacionada à montagem. É umas coisas meio forçadas, e aí, tipo, tem um momento que usa o cara da tal da árvore, que viu uma árvore na mancha da parede. É umas coisas muito pouco elaboradas, assim, sabe? Não é um negócio... Você vê que ele vai ser usado depois, porque eles não falam de nenhum outro personagem, né? É só aquele lá. Sei lá, a visão que ele tem dos presos é, tipo, todos os presos são super bacanas e legais e tal. Sabe um negócio que eu fiquei assim... Eu não acredito, porque o pessoal conseguiu, a partir desse filme, começar a colocar post falando assim, entenda o final de O Milagre na Sela 7. Caraca! Mas aí, né, mas aí, atualmente, todo mundo quer explicar alguma coisa para as outras pessoas hoje em dia, né? Entenda o final. Assista o filme e você entenda o final. Um abraço, né? Porque eles fazem questão de, tipo, mostrar a solução, daí depois eles repetem a mesma cena pelo olhar de um outro personagem, tipo, é para falar, foi assim que aconteceu, é isso que aconteceu. E aí você fica, como assim? Não, e é um negócio... Eu quero saber o suficiente sobre, tipo, cinema turco para conseguir saber o quanto disso é uma escolha proposital e o quanto disso tem a ver com o estilo, tipo, de contar histórias dentro daquele cinema, sabe? Porque a mesma coisa que você assistir, sei lá, cinema italiano, cinema japonês, você percebe que existem coisas que às vezes são muito incomuns para a gente, para o nosso olhar de espectador, não só ocidental, mas brasileiro, né? Porque a gente está acostumado com um certo tipo de cinema, um certo tipo de dramaturgia, um certo tipo de feitura das coisas. E eu queria muito, tipo, conhecer o suficiente para saber onde estão esses limites e o que que é a maneira turca de contar histórias e o que que é só o, tipo, vamos mastigar o máximo possível dessa narrativa aqui, porque quem está assistindo esse filme não quer interpretar coisas, quer sentir coisas, sabe? É um ótimo questionamento, Lari, achei bem pertinente mesmo. Porque tem até aquele lance, inclusive, assim, com o cinema português também, né? Que os portugueses, eles levam tudo muito ao pé da letra, assim. Tanto que virou piada durante muito tempo aqui. Eu acho que, assim, vamos pensar assim, o da Sela 7 é turco e, apesar de ser a maior parte em italiano ou inglês, o filme 365 dias é polonês. Então, a gente está falando de leste europeu, ainda que Turquia, metade da Turquia é Oriente Médio, mas, enfim, tem um mesmo que um, está numa faixa lá. Nesses dois países, você tem filmes muito, completamente diferentes sendo produzidos. Mas eu acho que os dois seguem um padrão que é o famoso padrão do... Digamos, vamos chamar assim de... Que antigamente se usava o termo filme pra TV, que é um padrão novelão, sabe? Porque, vamos combinar, a gente está no país que faz provavelmente algumas das melhores novelas do mundo, né? E esses filmes têm um padrão, mais ou menos, dessas novelas europeias, dessas novelas, sabe, assim, que é uma coisa meio brega e, ao mesmo tempo, sem tanta preocupação, entendeu? Eu vejo muito mais isso, entendeu? Nesses dois filmes. Eu tenho um infiltrado no país Polônia, né? Eu tenho um infiltrado no país Polônia. Darlan falou que quando o 365 dias passou nos cinemas lá no ano passado, que foi um fenômeno, assim, que ficou muitas semanas em cartaz, muitas semanas em cartaz, porque as pessoas realmente adoram essa história. Parece que a trilogia também é um super sucesso lá, né? A trilogia de livros. E que, tipo, a galera foi pro cinema, assim, como se fosse um grande evento. Ver aquilo na tela. E eles ficaram super satisfeitos com o resultado final da história. Mas, assim, eles não têm muito padrão, porque quando estava passando Mamma Mia 2, o homem faz a piada, a Polônia. E aí Darlan falou que eles riram no cinema. Não faz sentido. Então, mas por isso que eu acho que esse questionamento da Lara é interessante mesmo. Porque a gente não tem esse conhecimento de como é a cultura, né? Turca e tal, polonesa. Nesse sentido de o que eles consomem de entretenimento. Às vezes, é uma coisa um pouco mais mastigada mesmo e tal, que, às vezes, pra gente, soa como cafona. Mas, pra eles, é uma coisa legal. Eu sei que, tipo, o Turco também produz muita teledramaturgia, muita novela. A Bandeirantes comprou um monte, né? A Bandeirantes comprou um monte, exatamente. Então, isso, enquanto o Denis tava falando, pra mim fez sentido um estilo mais novelão. Porque, tipo, eu consigo facilmente imaginar a Globo Filmes produzindo um milagre da sua fete. Sabe? Porque eu acho que é o mesmo... Enfim, com algumas escolhas... E aí o mimo ia ser o Tony Ramos. Então, mas, na verdade, é, tem um padrão... Mas, se você parar pra pensar, pega, por exemplo, sei lá, as maiores bilheterias recentes do Brasil, tipo... Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Peça 2. Passa em algum desses países, o pessoal vai falar, gente, que merda é essa, né? Sim, exatamente. Eles não sabem o valor que a Dona Hermínia tem pro cinema nacional, que é maravilhoso. Então, e assim, e a gente, você pode até, sei lá, eu posso até ver e falar assim, ah, é uma bobagem, mas eu vou dar risada, entendeu? Tipo, óbvio. Então, é meio que isso, sabe? Só que eu acho que existe uma diferença também entre o filme fazer sucesso, tipo, conquistar um público e ser parte de um fenômeno, né? No caso desses 365 dias aí, ele faz parte de um fenômeno, né? Porque tem os livros que nada mais são do que... Pra mim, esse filme, o filme é basicamente uma mescla de 50 tons de cinza com A Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, 50 tons de cinza e, por consequência, Crepúsculo. Mas o Crepúsculo deu uma perdida, assim. É muito louco isso. Tô cada vez mais convencida a assistir esse filme. Entra com isso. Não, Chávera, não faz isso com você, não. Não faz isso com você, não. Sabe por quê? De quê? Eu fiquei sabendo que as cenas de putaria ainda foram cortadas no Brasil, então não tem nenhuma coisa interessante pra gente poder assistir direito. Não tem. As cenas foram cortadas? Foram, menino. Aquele cine privê que aparece ali, aquilo ali é todo dia. Aquilo ali é terça-feira pra mim. Não, então. A Darlan que assistiu a versão original no cinema falou que tem uns negócios a mais violenta. Não é só a rolada na goela igual aquele homem da Aeromoça, não, menino. É o quê? Nossa, mas tem uma cena forte ali no Iate também que rola cuspe. Mas depende o que é forte pra gente, né? Pra mim, é o que eu falei, é terça-feira. Pra mim, eu só tava preocupado com o funcionário do Iate que tava só querendo um momento de paz e aquelas pessoas transando o tempo inteiro onde ele tava. Um inferno na vida daquele homem. Eu pensei nisso também. É verdade. É verdade. Não, mas sabe o que eu pensei também? Eu falei, gente, tipo, se fosse pra ser um filme erótico de verdade, porque tem uma hora que tem um amigo do cara que conhece a amiga da menina. E ele só tem um flertezinho. Eu falei, gente, se fosse ser erotismo mesmo eles tinham que se pegar, entendeu? Porque filmes eróticos eles não tem só o casal principal fazendo sexo. Eles tem, tipo, umas variedades pra dar uma respirada no casal principal, entendeu? E não teve. Eu falei, gente, faltou, né? Sei lá. Ô Edu, faz pra gente uma sinopse do que que é o 365 Dias. Cara, é o seguinte. É o seguinte. Uma sinopse. A sinopse desse filme é essa. Esse homem lá, mafioso italiano supostamente muito maravilhoso muito interessante, muito incrível ele tá tendo... ele tá discutindo negócios com o pai dele numa ilhazinha ali da Turquia e aí eles sofrem um ataque, né? Eles levam um tiro e aí ele tem uma experiência de quase morte só que quando ele tava quase morrendo ele viu uma minazinha na praia andando, né? Livre, leve e solto fazendo aquele comercial de adoçante e aí esse homem teve essa experiência de quase morte. Aí passa cinco anos esse homem ficou obcecado com essa mulher um dia ela tá indo pro aeroporto ele vê ela na rua e o que que ele faz? Ele sequestra ela leva ela pra caverna dele lá e fala assim eu vou fazer você se apaixonar por mim em 365 dias você não vai sair daqui. E aí o resto é uma apunhetação horrível com as cenas de desperdício de água com o chuveiro aberto com as águas caindo o tempo inteiro essa mulher que fala que não quer nada com esse homem gastando rios de dinheiro comprando roupa passando sorvete fingindo que tava chupando rola mas era sorvete uma bagunça e aí tem esse trepa-trepa no iate tem esse trepa-trepa no iate é uma loucura e aí essa mulher fala pra esse homem assim ah eu não preciso de 365 dias pra me apaixonar por você porque já me apaixonei por você nesse relacionamento abusivo horroroso Caraca tá aí é o filme inteiro nada acontece as pessoas trans não tem abuso é isso é isso o filme tenta apagar uma de que ela é tipo poderosa que ela vai só que não ela é uma bosta e é tudo tão bosta é tudo tão bosta Larissa é tudo tão bosta que essa mulher ela fica sei lá uns sete meses desaparecidos ela volta pra casa os pais dela cagam na cabeça dela e a melhor amiga dela com quem ela dividiu um apartamento fala assim mulher tu sumiu esses meses tudo aí ela fala assim menina fui sequestrado por um homem que ficava dando perocada na guala dos outros aí a amiga dela acha que é o maior romance romance ultimate que fala assim tá tudo show tô aqui cara maneiro me apresenta ele fora o lance dos desmaio né Edu olha que chacota meu pai eu tô passando mal você porra porra mas tem uma coisa que daí eu acho que é pior é pior em 365 dias porque assim o Sela 7 ele tem uma coisa ele ainda se propõe a passar uma mensagem de superação de sabe de preconceito sabe ele ainda ele ainda mostra alguma coisa ele ainda tem alguma coisa ali pra passar agora 365 dias é um troço que ele não conecta nada é como o Edu bem falou assim é um relacionamento totalmente abusivo cara não tem não tem mensagem nenhuma ali assim é uma coisa muito muito superficial cara eu fiquei indignado com a construção final porque eu não sei tudo bem que tem uma diz que vai ter continuação eu obviamente não tô muito interessado em saber o que acontece depois dessa história mas a construção termina de um jeito que parece que a menina morreu morreu exatamente só que é de um jeito tão bosta tão bosta tipo não tem não tem nem uma um elemento que fala assim nossa o que pode ter acontecido não é tipo tu nada corta e aí mostra um cara tipo triste que esse veio a ligação aí você fala o que é essa ligação não sei sabe tipo porque assim pega vamos fazer comparativo o Sela 7 o Sela 7 tem só um problema de timing né chega o cara lá chega o o chefe da polícia barra prisão chega pra menininha entrega um negócio tipo essa caixinha pra você você acha que é do do véio e aí faz um do nada um flashback aí esse flashback do nada dá 3 segundos você fala ah já saquei o véio vai morrendo no lugar beleza já saquei então só um timing ruim lá e tal que uma ediçãozinha já dava uma melhorada só que o 365 dias não tipo ele acho que sei lá não tem o que mudar naquilo ele é de um jeito que termina simplesmente do nada assim é pior do que fim de episódio de novela e série sabe porque é isso tipo porque se fosse uma série você não ia dar pro próximo episódio você fala não quero ver porque não dá um nem um cliffhanger entendeu então olha ele só acaba ele só acaba é cara e tem uma cena que tipo ele leva esse negócio do relacionamento abusivo a um nível assim porque o cara pega a menina leva ela pra um quarto algema ela na cama e não sei o que tenta seduzir ela ela não ela no momento ela tá negando não quero não quero tenta seduzir a controvérsia a controvérsia é exatamente bem forçado aí ele pega e fala assim tá bom você não vai liberar então eu vou te mostrar o que você está perdendo puta que pariu que lixo ele chama uma garota de programa pra fazer sexo oral nele na frente dela pra que ela sinta o que ela está perdendo cara isso é errado de tanto em tantos níveis em tanta tipo eu disse sério é por isso que eu não consegui assistir o filme assim direto eu fui pulando ele e chegou uma hora que eu simplesmente desisti dele eu falei não dá não dá não vou conseguir e a forma como eles colocaram o cara do tipo assim tem um momento que ele meio que fala que ele não se controla porque ele realmente é muito bruto com quem diz ah ele é da mafia então ele não consegue ser um cara bacana bosta né gente tipo pra mim aquilo o filme está gritando gritando assim que ele se inspirou nos 50 tons e que ele quer usar essa mesma essa mesma relação que nos 50 tons já é super problemática e já era uma bosta ou seja ele é uma cópia bosta de uma coisa de uma obra original que já já é péssimo foi muito engraçado porque você começou a falar o filme está gritando e aí a minha mente completou o filme está gritando que na verdade esse cara tem um pau minúsculo eu ia falar isso que aí ele sente necessidade de autoafirmar o tempo inteiro caraca aí o cara ele deve ter tipo um canudo ali mas enfim o que eu ia só comentar eu não sei se alguém fez essa pesquisa mas só pra confirmar pra mim uma coisa esse livro originalmente foi escrito por uma mulher né eu acho que sim deixa eu confirmar aqui porque a gente já tinha feito até um um passo a passo do que vem por aí né então porque assim porque vocês foram falando e tal e me deixa chocada mas ao mesmo tempo não me deixa surpresa porque eu já vi tanto isso na literatura erótica né tanto isso em livros hot em romances contemporâneos especialmente assim porque por um lado a gente comentou sobre isso na época quando a gente tava falando sobre o lançamento dos 50 tons de cinza né foi uma coisa que foi muito comentada e eu sempre bato um pouco nessa técnica porque eu acho que por um lado tem uma coisa bacana que os 50 tons de cinza trouxe que foi uma popularização de um gênero que era muito qual que é a palavra que eu tô procurando aqui mas tipo muito ostracizado né muito hostilizado porque o falar de sexo para mulheres né mulheres falando sobre sexo construindo as suas fantasias sexuais e tal isso era uma coisa que tinha um tabu muito grande então por um lado tem essa coisa da liberação sexual que eu acho interessante e você acabou abrindo espaço para enfim obras legais ganharem mais destaque porque era uma literatura que sempre existiu mas nunca existia em grandes redes nunca existia em grandes livrarias em grandes editoras e tal mas por outro tipo você também popularizou a partir de 50 tons de cinza toda uma uma geração de autores e uma geração de leitores que acha que tipo abusa a mesma coisa de romances sabe e é uma coisa que a gente já via é muito doido isso porque eu lembro eu tenho memórias das primeiras coisas que eu li na internet no Orkut assim há 15 anos atrás eu me lembro de já ler coisas problemáticas no Orkut e aí você não tinha essa discussão em tipo 2003 2004 mesmo antes de 50 tons de cinza existir você já tinha romances abusivos que eram vendidos como sendo grandes histórias de amor e aí depois de 50 tons de cinza isso tipo explodiu de tal maneira porque você tem uma visibilidade enorme uma passação de pano muito grande pra uma coisa que é extremamente problemática então tipo se essa mulher pode fazer isso por que que ninguém mais pode e aí você cria essa noção de que você de que tá tudo bem você fantasiar com certos níveis de violência porque é só fantasia só que você esquece tipo da quantidade de gente que se forma a partir disso das mensagens que se passa que não tem a ver com a fantasia tipo pra mim esse rolê de sei lá você não quer dar pra mim e aí eu vou lá e chamo uma puta aqui pra eu comer lá na sua frente que poderia tá apelando pra um rolê de voyeurismo você não tá apelando pra esse rolê você tá apelando pra uma violência sabe exato até porque a mulher está algemada e tá com aquele rolê do bastão que Christian Grey usa que abre assim que deixa a moça com a perna toda aberta tá assim também a moça é e é uma autora mesmo viu Lari é isso mesmo Blanca Limpinska eu fico muito triste aqui pelo início porque assim eu não sou uma grande consumideira de leitura de literatura hot eu leio algumas coisas de vez em quando que eu acho que é divertido e é uma coisa bem desestressante pra ler às vezes e eu gosto de em uma literatura que fala sobre fantasias e fala sobre sexo de mulher pra mulher mas ao mesmo tempo é muito difícil às vezes achar coisas onde essa sexualização essa fetichização não seja feita de uma maneira problemática porque eu acho impressionante como tipo você tem muita mulher escrevendo sobre sexo para leitoras mulheres e a gente ainda escreve sobre sexo sobre uma perspectiva masculina sobre uma perspectiva que coloca mulher enquanto serva sexual que coloca mulher enquanto subserviente enquanto protagonista de violência o sexo enquanto uma violência exposta uma violência imposta a mulher e aí é foda porque tipo eu odeio o fato de que coisas como 50 pontos de cinza ou 365 dias façam sucesso mas eu também entendo que tipo faz sucesso porque você tem um ciclo vicioso de gente que consome e continua produzindo aquilo quanto mais gente produz mais gente consome quanto mais gente consome mais gente produz e aí você dá esse espaço sem fim justificando que você tá na verdade tipo porque tem muita gente que justifica tipo ah é uma libertação sexual feminina é um grito de liberdade gente não é um grito de liberdade sabe mostrando dando pano pra um filme que é mega violento com mulher caralho exato exato e deixa só classificar bem ela porque ela fez os livros escreveu os livros é uma trilogia mas ela é uma autora branca heterossexual e tal que se inspirou realmente ali em 50 tons e tal e aí fizeram essa adaptação dos livros dela dentro da Netflix o filme tem além dessa história super rasa e tal e que vai passar por todos esses contornos abusivos e tal ele pesa um pouco mais a mão nessa questão erótica como o Edu falou talvez a versão polonesa seja até mais hardcore e tal do que o que a gente tem aqui na Netflix mas eles flertam com isso eles tentam mostrar uma sabe querer mostrar um pouquinho mais aqui um pouquinho mais ali e tem uma uma outra questão que eu acho interessante da gente observar e aí eu queria até fazer o papel do advogado do diabo aqui porque eu gostaria realmente que vocês tentassem me explicar porque quando eu comecei a assistir esse filme eu fiquei assim extremamente incomodado principalmente quando você começa a se debruçar em causas feministas quando você começa a se debruçar nessa questão de identidade de gênero e tudo mais aí você vai ver um filme desse que é estritamente heterossexual é um filme com essa relação totalmente abusiva e tal que pra mim ali não tem nada de mágico e tal mas o que me choca é justamente assim tem um grande grupo inclusive de mulheres que olham isso e falam assim tá, você não precisa olhar bem a história mas tem um lance ali da pegada do cara tem o lance da o lance da sedução e não sei o que vocês conseguem enxergar isso? porque eu tenho sérias dificuldades em olhar isso e falar nossa, é um filme que pode inspirar de algum jeito nem que seja tipo nossa, vou pegar minha esposa aqui vou usar algemas com ela eu não consigo eu não consigo cara então, eu tava eu não assisti ainda uma série mas eu vou pretendo assistir que é uma série da Hulu que chama Normal People alguém já viu? ah, é um ícone gente, que série maravilhosa então, e assim só de ver o trailer e ver umas cenas e tal eu já percebi que tem uma química absurda entre os personagens os protagonistas eles são maravilhosos então e é muito louco isso eles são os cristais? então e é isso a questão é essa dá pra sacar e no filme nesse 365 dias você vê que não existe uma química é uma coisa que você fala meu Deus os dois estão sabe, se desejando ou se sei lá o que não, é simplesmente eles estão lá estão atuando também não vou dizer que é uma atuação medíocre ou mediana e é isso entendeu você não então, mas como que você justificaria a sabe, esse sucesso essa visão que algumas pessoas tem de falar meu, é um filme que apesar de ser tosco apesar de ter um roteiro ruim apesar de tudo isso ele é um filme que te sei lá que excita por exemplo eu acho que a maioria eu acho que a maioria das pessoas vai vai ver o filme atrás dessas cenas até vi umas piadinhas tipo no twitter a pessoa fala assim ah, estou assistindo 365 dias por causa da história a história dois pontos e a foto do cara sem camisa como que chama o cara lá a história do filme é isso é o cara sem camisa o nome dele é Morrone ele deve ser parente da Juliana Morrone eu só queria dizer uma coisa se está naquele top 10 da Netflix se está naquele top 10 foge porque é muito assilada 98% do que está ali naquele top 10 é bosta não assista pule fora está ali no top 10 você sabe que é o creme de la creme da bosta o jurume escorrendo é o top 10 foge então e é isso e aí agora quando o top 10 da Netflix aumenta isso porque muita gente vai atrás do top 10 para ver o que estão vindo mais mas eu também acho que esse filme fez muito sucesso porque ele está na Netflix entendeu ele fez sucesso porque as pessoas podem dar um clique isso sim tudo bem eu sei que na Polônia fez muito sucesso porque é um fenômeno mas acho que fora dele é porque eu posso dar um clique ver os trechos bacanas entre aspas os trechos sexuais e parar entendeu e daí está todo mundo comentando no Twitter mas tem uma outra mas tem uma outra coisa porque assim eu acho que não não é só essa coisa de ser um conteúdo acessível talvez a Lari consiga explicar para a gente por ser autora e tal então eu queria saber assim Lari olha só é um filme que será que ele não pega pela mão também essas mulheres e tal que são mais conservadoras que vem nesse filme de repente uma sabe uma possibilidade de você explorar um pouco mais a sua erotização de sabe de poder ver uma cena de sexo em um filme está na Netflix você não está acessando um site porno nem nada e tal será que ele não tem isso porque assim é um filme que ele tem o pé fincado nessa relação hétero cis brancos pessoas lindas magras fortes tipo é tudo de clichê possível o filme traz e aí como está na Netflix um canal aberto fácil acesso e tal talvez tenha um que assim de conservadorismo você não acha tem muito eu acho que a gente pode usar o exemplo de como a Amazon possibilitou por exemplo que o gênero dos romances eróticos emergisse porque o que a Amazon faz ela te dá a possibilidade de você ler um livro sem mostrar a capa você está lendo no seu tablet você está lendo no seu e-reader você está lendo no seu celular então imagina você está lá no metrô indo para o trabalho lendo putaria pesadaça sabe ali no seu celular enquanto você está pegando a linha 1 do metrô e ninguém vai saber você não tem que segurar aquela capa maravilhosa com um cara seminu e sei lá uns cavalos no fundo uma chama pegando na contra a capa sabe porque bem ou mal existe tipo uma um certo nível de publicidade no você carregar um livro e você estar lendo uma coisa no seu e-reader às vezes é tipo você pode falar para alguém estou lendo sei lá Tom Casmurro sabe e você não tem como enganar a pessoa se você está com um livro físico que eu acho que é o que o e-book te traz de vantagem e isso foi eu acho que um dos grandes diferenciais que fez com que essa literatura emergisse porque para muita gente o ler e o consumir não vou usar como pornografia porque não é mas assim o ler erotismo consumir erotismo especialmente para a mulher é um tabu gigantesco então você poder fazer isso com privacidade te dá um senso de liberdade muito grande e eu acho que o fato de estar na Netflix colora muito porque eu lembro na época em que 50 tons foi para o cinema em que tipo tinha todas as piadas teve o rolê da mulher que levou o pepino para o cinema dos brinquedos das coisas que as pessoas viam nas setões enfim mas se a gente for para pensar tipo de filme mainstream eu consigo pensar em outros filmes que não sejam eróticos romances eróticos mas tenham conteúdos eróticos que tenham ido para o cinema mas lance mainstream mesmo foi só 50 tons de cinza então você poder fazer essa escolha de assistir um bagulho de assistir o filme pela história e a história ser o cara sem camisa comendo meio mundo na privacidade da sua casa seu marido não vai saber sua família não vai saber ninguém vai ver que você está indo para lá você não tem que confrontar o pessoal da igreja sobre você estar vendo putaria em casa ninguém vai saber o que você está consumindo na Netflix então tem um pouco dessa privacidade que beneficia a galera mais conservadora e eu acho que o modelo de relacionamento o modelo de erotismo que a gente constrói que a gente constrói não, mas assim que faz sucesso em todas as plataformas é um reflexo direto de quem são as pessoas que estão consumindo aquilo porque bem ou mal assim a galera que mais consome eu falo isso por experiência assim pela quantidade de gente que eu já vi em evento pela quantidade de gente que eu já conheci que eu observo tipo em grupo de leitores 90% do público de romance erótico é um público mais velho é um público de mulheres heterossexuais de mulheres conservadoras de mulheres e que vem uma certa liberação sexual naquilo e uma liberação de pensamento que elas não experimentam em casa mas elas também estão procurando uma segurança naquela saudade da que nós vivemos exatamente então tipo o que elas vão procurar elas vão procurar um relacionamento que seja hétero elas vão procurar um cara com pegadas elas vão procurar fortes emoções uma coisa que fuja completamente da realidade delas mas que tem ainda um certo padrão que elas conhecem e que é familiar que é esse padrão de você ter uma vida em que você tem tipo um cara que cuida de você né porque na real é isso que tipo que esses romances eles tentam espelhar não é o eles não acham que eles estão sendo abusivos é um cara que está cuidando de você é um cara que quer tipo te tratar como uma rainha ele quer ser tudo para você só que leva isso ao pé da letra quando você acorda você não sabe que hoje será o dia para mudar sua vida Grace por favor me diga o que aconteceu o que ele fez para você eu tenho tão lento desde o meu divorce eu vou amar alguém eu quero ser amado você tem que sair de esta casa e conhecer alguém o lado de você abrir a possibilidade para que a pessoa se conecte com essa sexualidade e tal eu vejo até como uma coisa positiva como você mesma falou assim tipo é difícil a mulher ainda tem muito tabu em relação a isso né com essa com essa exploração da sexualidade e tal principalmente dentro desse meio mais conservador então esse lado eu até acho interessante o problema é que obras como essa ela acaba reforçando um estigma ali que não é tão positivo assim no todo né sim mas se você for pensar tipo é o que a galera está consumindo porque se você continua tendo essa produção é porque continua tendo procura e eu já tipo eu já vi romances né eu consigo falar com mais experiência sobre literatura e eu já vi romances eróticos muito bons que não tem assim 1% do reconhecimento que um romance erótico muito lixo tem porque você pega essa fórmula não só a fórmula que já existe mas também o que esse público está procurando sabe é uma coisa que você retroalimenta enquanto tem gente procurando tem gente consumindo e às vezes você tenta produzir uma coisa diferente não tem a resposta do público porque o público não quer consumir aquilo sabe eles querem continuar consumindo a mesma fórmula e o mesmo negócio problemático porque é isso que elas estão doutrinadas a fazer você sabe que você falou isso e daí você estava falando e a primeira imagem que veio na minha cabeça é aquela cena do divertidamente quando a mãe lembra daquele daquele latino lembra disso divertidamente que ela está ali vivendo a vida dela e aí de repente uma das memórias dela fala assim viu olha o relacionamento bosta que você tem aqui ó vamos lembrar do latino lá e aí aquele cara tipo é isso é esse estereótipo é o moreno com a barba por fazer e tal falando venha comigo e tal aí ele chama ele chama ela de nem sei com o que é em inglês traduzindo pra gatinha é uma coisa assim baby girl e mais é mas e reforça e essa ideia também do que faz parte até das das fantasias né que é do cara do homem rico né tipo absurdamente rico nunca você vai ver um pornozão desses um livro hot com um cara assalariado normal um fodido que pega ônibus nunca exato é sempre isso então reforça essa coisa e em alguns casos realmente eu acho que pode ser tipo o equivalente a você assistir uma fantasia né fantasia literalmente fantasia de um mundo fantástico tipo é isso né tipo você só querer aquele né aquela coisa pra ver aquele momento viver aquele filme só e pronto mas é isso ele tipo ele não permite nem alguns apontamentos de coisas que podem ser diferentes né sei lá mas eu tava eu tava pensando aqui sabe o que eu lembrei de filmes que eu de um filme que eu gosto e outros dois que são ok e que te saíram numa mesma época e que eu acho que são assim tem uma coisa de sensualidade neles mas que eu acho que não pega tanto muitas pessoas ainda mais esse público né que a gente tá falando da mulher mais conservadora e tal que são aquelas comédias românticas que tem eu gosto muito daquele com que a amizade colorida né do Justin Tiberlake e a Mila Kunis acho muito legal esse filme e tem uns outros dois que saíram meio que no mesmo período que é um com o Jake Dillon Hall e a Anne Hathaway e tem um outro ah não o dia com o Jim Sturges o da Anne Hathaway é amor e outras drogas isso amor e outras drogas e tem um e tem um que é que não deve ser bom porque é com o Ashton Kutcher que é com o Ashton Kutcher e a Natalie Portman todos eles tem o mesmo sexo sem compromisso né do sexo sem compromisso do casal e aí é uma comédia romântica e eles costumam ter algo de sensual assim sabe mas é engraçado porque por eles serem terem um tom de comédia e aí podem ser problemáticos ou não não vou lembrar de detalhes então sei lá não sei até que ponto eles são trazem algum tipo de enfim de relação minimamente saudável ou sugerem uma relação mais saudável ou não mas o fato é que nesse tipo de filme você pode ter isso mas ao mesmo tempo o fato de ele ser engraçado de ele ter uma pegada mais de comédia romântica ele não é tão provavelmente não é tão excitante eu acho que o que deixa o que dá o senso de proibidão pra um filme tipo 365 dias é justamente ele ser tipo né supostamente ou de maneira muito tosca ele é dark né ele é tipo aquele clima de ele se leva a sério né se leva super a sério né exatamente mas deixa eu te perguntar Edu porque você tava falando do normal people né o Dani começou falando do normal people e aí você falou muito bem assim elogiosamente dessa série e eu tava vendo aqui que normal people ela também é uma adaptação de um livro também escrito por uma mulher pela Sally Rooney qual que é a diferença assim que você vê porque assim tudo bem a série você vai ter mais horas ali né mais tempo de desenvolvimento dos personagens mas a gente tá falando de duas obras tipo são dois livros escritos por mulheres obviamente com um jeito diferente de escrever mas tem alguma coisa ali na essência que tornam as obras radicalmente diferentes certo sim e o que que acontece o bom do normal people que são episódios curtíssimos são episódios de 20 minutos são 12 episódios de 20 minutos ela é uma série super rápida a diferença do normal people pro 365 dias é porque desde o momento um da série até o final ela estabelece uma relação de amor verdadeiro entre os dois personagens é estabelecido a relação de amor que eles têm ainda em momentos que a história brinca muito com o momento que eles estão juntos como um casal em outros momentos que eles não estão juntos mas que o sentimento sempre tá permeando ali ela trabalha também com a questão do fato da Mariane que é a personagem feminina ter um problema de autoestima baixa que ela não se vê como merecedora ela não se vê como bonita então eles jogam essas coisas assim em alguns momentos inclusive tem uma parte na série que pra mim é uma parte muito pesada e olha que eu não sou mulher que tipo ela tá fazendo um estudo na Suécia e aí ela se envolve com um fotógrafo e o rolê do cara é ser dominador então ele abusa dela ele amarra ela ela fala que tá sentindo dor ele manda ela ficar amarrada não deixa ela tomar banho umas coisas assim que são super desagradáveis mas a essência da história acaba não sendo focada nisso então assim é radicalmente diferente por ser focado numa relação de amor e não numa relação de eu sou seu dono ou uma relação de amor extremamente doente então mas vai mas vai pra essas cenas também de de sexo e tal assim tem só em dois episódios assim tem um episódio assim cenas de sexo entre os protagonistas tem bastante segundo episódio uma fudelância maravilhosa em 27 minutos fudelância 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 tem um monte mas acaba eu digo isso porque eu vi 50 tons eu vi esse do 365 dias já vi outros outros conteúdos com cena de sacanagem e a cena o momento ali deles as transas e tal acho que é uma coisa muito mais relacionável com o real do que é uma coisa extremamente bizarra eu acho que fica muito naquela coisa do dia a dia do você imaginar que tipo aquilo poderia acontecer na sua vida aquilo pode acontecer com você é uma coisa trivial e não tem nenhuma glamourização porque eu acho que principalmente o 50 tons e o 365 eles tem muito essa questão de glamourizar aquele ato e no normal people a proposta é ser normal não tem a glamourização tem porque as pessoas fazem sexo as pessoas se amam elas vão se relacionar entendeu e em algum momento vai ser aquela coisa mais tranquila no outro momento pode ser uma coisa mais diferente vai inovar vai colocar um negócio aqui vai tirar um negócio ali mas dentro de uma normalidade sabe não tem a glamourização é a realidade entendi pelo menos do meu ponto de vista é no quarto normal não é no iate no meio do nada sim exatamente é no quarto preocupado se a mãe do menino vai chegar sabe é uma coisa dentro da normalidade de jovens eu acho que fica muito claro assim quando a gente resolveu pensar falar sobre isso é isso é a diferença de estrutura porque o Sela 7 apesar dele ter problemas ali principalmente na montagem roteiro e tudo mais ele é um filme que tipo ele tem isso ele tem uma mensagem ele existe alguma coisa ali que a gente pode tirar do filme agora no caso de 365 eu acho que ele ele ultrapassa quase que uma barreira mesmo sabe no caso a gente pode tirar o filme por completo pois é porque assim é muito difícil a gente olhar para um filme desse e falar não olha veja esse filme ele é bom por causa disso eu acho que existe esse lado que a Lari bem trouxe para a gente que é o acesso o acesso à sexualidade talvez sabe abrir a possibilidade de existir algum tipo ali de visão sabe para o lado sexual principalmente esse o feminino conservador e tal mas ao mesmo tempo o fato dele caminhar para aquilo para ser um relacionamento abusivo e tal eu acho que ele acaba reforçando outros pontos que dentro do próprio conservadorismo assim precisam ser combatidos entendeu que é justamente essa questão desse relacionamento abusivo assim o homem como provedor o cara que é o dominante ele que estabelece as regras a mulher não tem voz no filme né mas aí você tem também uma questão só fazendo um adendo aqui porque eu sou a pessoa que estou presente aqui para falar mal do patriarcado né gente que existe uma conveniência muito grande em você liberar a mulher sexualmente mas ainda controlar ela pelos esquemas do patriarcado porque é isso sabe é tipo olha aqui como você está sexualmente liberada desde que você seja subserviente então tipo essa mensagem que essa liberação sexual passa sabe e é esse o grande problema da gente ter um machismo tão enraizado na nossa sociedade é que tipo até para você até o lado bom das liberações elas precisam passar por uma lavagem muito grande de conceitos para você entender que dá para você fazer isso sem se conformar com padrões de gênero sem você se conformar com as expectativas machistas você fazer isso de uma maneira que seja boa para mulher sabe é isso que é foda porque está tão intrínseco na nossa sociedade que a gente ainda não aprendeu mas ainda são poucas as pessoas que contam histórias de mulheres para mulheres com uma perspectiva feminista e você não tem esse espaço midiático porque não é uma narrativa conveniente você não quer criar uma geração de mulheres que pensam de mulheres que pensam em si uma geração de mulheres liberais e feministas você quer criar uma geração de mulheres que se considera sexualmente livre o suficiente para servir loucuras na cama mas só desde que seja só para seu marido então tem uma diferença aí também eu Sino I haven't seen you before have I Open up and tell me If you find there The meaning of what happiness is Then a new life Will be there Come on, we're about to be here No! A gente tava falando sobre filmes ruins, né? E aí, além desses dois, eu assisti recentemente um filme na Netflix também Que se chama O Limite da Traição Eu assisti um total de cinco minutos deste filme Uma bosta! Uma bosta também! Esse filme é um lixo! Tyler Perry, eu te odeio! Pois é, cara, porque, olha, o Tyler Perry Pra quem não sabe, ele é um cara que Ele faz muitas produções americanas e tal O cara, meu, o cara ganha muito dinheiro Desculpa te interromper, Rafa Assim, o Tyler Perry tem todos os méritos do mundo Por ele ser um homem negro foda Ele criou um estúdio porque a galera de Hollywood queria dar dinheiro pra ele Você quer atacar? Ele criou um estúdio lá, o Tyler Perry Studios Mas o problema é que ele só faz lixo Exatamente! Esse é o problema! Os filmes dele são de muita baixa qualidade, assim E aí, esse filme, O Limite da Traição, conta a história de uma senhora O filme é legal nesse sentido, né? Porque é um filme que todos os protagonistas ali são pretos e tal Você tem uma senhora, né? Que acaba se envolvendo com um cara mais novo Gente, Rafael Por favor Por favor Aquele homem tinha cara de 7-1 Aquela tia, tinha que ter olhado pra ela e falar Meu filho, você é um pilantra Boa noite Segui pro próximo Exato Aquele homem tinha cara Tava escrito 7-1 na testa dele Sim, exatamente Agora, veja, esse filme, ele é baseado numa história real Isso é mais chocante ainda Porque é um filme que ele é um drama, um drama policial ali E conta a história de um golpe que era aplicado nos Estados Unidos Em que um casal lá, uma mãe, um filho, sei lá Esse pessoal aí dava um golpe em senhoras de idade e tal Eles sequestravam e tal pra ficar ali com a pensão delas, sabe? Com aposentadoria e tudo mais Nesse filme, que é, de novo, de baixa qualidade e tal Tem erros ali tão grotescos Mas tão grotescos Por exemplo, vou dar um exemplo Eu pausei o filme e eu mostrei essa cena pra várias pessoas Porque eu fiquei muito chocado Porque aí passa o limite, sabe? Parece que é um filme mal cuidado, assim Então tá fácil de quem quiser ver Vai lá na Netflix, procura o limite da traição e vai ver isso Esse sedutor, esse cara que é o golpista e tal Chega pra ela e fala assim Ah, quero te levar pra jantar Daí ela fica toda Nossa, vai me levar pra jantar e tal Daí ele pega e fala assim Não, vou te levar num lugar especial Corta a cena Eles estão, tipo, num bar Daqueles que comem ovo com bacon, sabe? Assim, aqueles barzinhos, assim, de café Que sempre aparecem nesses filmes americanos Eles estão ali Esse é um lugar chique que ele falou que ia levar ela Beleza, até aí tudo bem Reparem, quando vocês forem ver essa cena Reparem nos figurantes atrás Gente, a pessoa finge que está bebendo água Finge que está comendo Mas é claro assim Essa cena, Rafael, era desesperadora Porque a câmera Tinha duas câmeras, uma posicionada cruzada com a outra Pra focar na tia e focar no Jimmy Olsen Aí, atrás do Jimmy Olsen Tinha uma senhorinha Que ela não levava o garfo ao prato O garfo ficava flutuando em cima do prato E atrás da tiazinha Tinha um senhorzinho com um prato de batata Que não diminuía já Mais O tio não comia Ele ficava olhando pra câmera Pra câmera, cara Ele olha pra câmera Ele olha pra câmera como se diz assim Estou aqui há duas horas Pra fazer essa porra dessa cena Que não acaba nunca Estou cansado Ele tá com uma cara de puto Eu não posso começar a falar dessa porra dessa batata Porque senão dá problema de continuidade É surreal E eles pegam assim com o garfo Você vê, é nítido Porque ele não dá profundidade Sabe, suficiente assim Então não é que esses figurantes Estão muito atrás E eles estão desfocados Não é isso Eles têm um certo desfoque Mas é pouco É muito pouco Exato Eles estão no quadro Eles estão no quadro Exatamente Aí você vê o cara pegando o garfo Indo com o garfo até o prato O garfo volta em direção à boca Não tem nada no garfo Ele está fingindo que está pegando o ovo Aí ele não coloca o garfo na boca E começa a mastigar Eu também acho maravilhoso Uma cena Que a tiazinha que foi traída Vai lá na casa da amiga dela Que é a golpista Ela vai lá e ela fala assim Ai, você quer tomar um café? Aí a tia pega a jarra Supostamente com café E quando ela vai colocar na caneca Tem água E dá pra você ver que é água E ela falou que estava oferecendo um café E aí a outra ainda bebe E aí você fica O que está acontecendo? Eu não consigo nem decidir Se você foi propositalmente trash Ou se tipo O pessoal gastou tipo Dez centavos no budget Dessas produções básicas Exato Mas aí que está, Lari Porque se fosse uma coisa tipo Não, eu quero ser trash Você tem um jeito de comunicar isso Nesse caso Não É uma história Sabe Densa assim Tipo A mulher está sofrendo um golpe Uma jornalista Que está indo atrás Tentando descobrir o que está acontecendo Não sei o que Tipo Não tem aqueles elementos Trash o tempo todo Assim É só tosco E se é um filme de baixo orçamento Com coisa tipo Que você sabe que é cara Você dá Eu pelo menos dou um desconto Sei lá Ah, você vê que é uma tela verde Sabe E que não é Nova York ao fundo Por exemplo Beleza Sei lá Eu dou um desconto Não me importo tanto com isso Ou um efeito especial Que você fala Ah, esse efeito especial está tosco Mas Pô, é um filme que foi Deve ter sido feito com 10 reais Agora É Tipo Isso daí não é Não é mais caro Ou mais barato Já que é para pagar o figurante Você consegue organizar De uma forma De uma forma melhor E tira as pessoas do filme E veja É uma É uma É direção do Tyler Perry É roteiro do Tyler Perry Então é isso Tipo O Tyler Perry Ele tem todos os méritos Como o Edu falou É um cara que criou O próprio estúdio Ele tem esse foco De criar obras Voltada com atores negros E tal Cara Demais Mas porra Mas aí Tipo É uma falta de cuidado Ali na direção Sabe Você vê umas coisas assim Que você fala Não, não Não é possível E aí você está assistindo a cena E aquilo te chama A atenção Você se perde do filme Entendeu Não é uma coisa assim Que você está assistindo ali E putz Passou Tenho que voltar Pausar Para enxergar Não É na cara Tipo Você está assistindo Dois personagens Conversando E tem um velhinho Lá atrás Que fica olhando Para você Na câmera Entendeu Aí você fica O que está acontecendo Aqui Eu só ficava rindo Porque eu falei É isso que você merece Eduardo Você perdeu o play Num filme Sabendo que ele era Escrito, roteirizado Produzido por Tyler Perry Você já viu A Crimônia Você já viu A Crimônia Que era mais ou menos Essa mesma merda Mas lá você tinha Desculpa Que você estava Vendo por causa Da Taraji P. Hanson Aqui você nem tem Essa desculpa Você é um cretino Você merece Você trouxe isso Para você mesmo Exato Gente Mas melhor Gente Eu não posso falar Porque eu Eu fui para o cinema Assistir Cats Nossa De quem não foi Né Daniel Foi um evento Foi um amor de Deus Eu não assisti Mas o louco Do Cats Eu estava pensando A gente falando De filme ruim Porque filme ruim Faz sucesso O louco do Cats É que o Cats É um filme ruim Que não tem a menor Razão para fazer sucesso E não fez nenhum sucesso Graças a Deus O áudio Que alguém conseguiu atingir Nos últimos Sei lá Seis meses E não E ele assim E eu até coloquei Eu lembro que eu escrevi isso Eu falei Gente Se ele se zoasse Se ele não se levasse a sério Ele já ganhava uns 10 pontos E ficaria com menos 20 Mas ganhava uns 10 E não ficaria com menos 30 De grau De ruindade Mas é isso Sabe E nem isso Ele se leva super a sério É triste porque ele está tentando É triste porque ele está tentando Isso Ele se leva a sério Ele tem tipo O Ian McKellen O Idris Elba Do Judy Dent Né Tipo Gente muito foda Ele deve ter sido caríssimo Para fazer aquele filme E saiu aquele negócio E até E é maravilhoso Porque tem um cara Que trabalha em Hollywood Que falou Que contou Nas redes sociais Que tem um amigo Que é técnico De efeitos especiais Que foi contratado Para eliminar Estragar o filme Não, não Ele estava na finalização Lá em cima da hora Que eles terminaram o filme E um cara Foi contratado Para tirar todos os Cus de gato Porque o gato Quando ele tem aquele ralo Para cima Ele tem um cusinho E eles fizeram Nos gatos Tipo Daquele jeito Daí depois Eles fizeram conta De que estavam Fazendo uma coisa horrível E resolveram tirar Pelo menos O cu do gato Até porque A Judy Dent Lamba o cu Né Então Exatamente E aí Não Mas é bizarro Porque daí Está todo mundo Falando assim Vocês ficam falando Para sair o Snyder Cut Do Batman Do Superman Tem que sair O Butthole Cut Que seria um corte Porque tem um corte Desse filme Que tem que os gatos Têm cu Isso é maravilhoso Sabe Isso é um negócio Eu falei Como eles Eles deviam ter Deixado Nossa Ô Danny Mas calma aí Me explica então Porque eu não assisti O filme E tem gente Que não assistiu Tipo eu Não assisti E depois que eu vi A avalanche de crítica Eu falei Eu não vou gastar Meu tempo assistindo isso Mas você precisa Explicar Por que Por que que é tão ruim Tudo bem Você está falando Do cu do gato Mas O que que tinha mais A história também é ruim Primeiro de tudo A história Porque assim O original musical Da Broadway lá É um sucesso Ele é um sucesso Mas também não é Grande coisa Né gente Cinco horas Dos gatos Se apresentando Contando quem eles são E aí depois O gato é moribundo O prêmio dele é morrer Pelo amor de Deus Gente Me respeito Tipo A história original É péssima É péssima A história original Do Cats É tipo Muito ruim E aí eles fizeram Tipo A estética do filme É uma estética Horrível Né Pra Assim Os efeitos especiais A forma como eles escolheram Caracterizar os gatos Era melhor ter deixado Do jeito que é no musical Sei lá Uma maquiagem Não É tipo Eles fizeram Mano A Judy Dente é uma gata Que veste um casaco De pele de gato Sabe Não faz Assim Se eles tivessem feito Tipo Sem sacanagem Se tivessem feito O filme com a estética Que é Na peça Teria sido Infinitamente Melhor Do que Foi o resultado final Jovem Olha a cara Distorcida Da Jennifer Hudson Naquele corpo Pelo amor de Deus Me ajuda Então E assim É um negócio Que não faz o menor sentido Né Tipo Eles fazem Tipo E eles são assim Eles são os Jellicle Cats Por que O que é Jellicle Eu não sei Eles são Jellicles E aí eles ficam cantando E tipo É um negócio Insuportável de chato E aí como se não bastasse Ser insuportável de chato A história É a premissa Toda Básica As músicas As músicas também são chatas E tudo mais Mas assim Tem muita dança Então se pelo menos O diretor parasse a câmera E mostrasse uma galera dançando Você minimamente aproveitava Alguma coisa Só que o Tom Hooper Usa aquela grande angular Então você vê um negócio distorcido E ele fica girando aquela câmera Que teve um cara Que tem uma hora Que aparece um cara Que tem um trem Que apita o trem Que canta o apito do trem É um gato bizarro Que só aparece Depois desaparece A maioria das cenas São assim Tipo é um gato A surge Ele conta as próprias histórias Depois desaparecem Pra gata principal Continuar a história dela Que não é uma história É só um fiapo lá Mas assim Tem uma senhora Que aparece um gato E eu olhei Ele no fim das contas Não é um cara conhecido Mas eu achei Que fosse algum ator famoso Sabe quando você olha Nossa eu acho que eu Acho que eu sei quem é esse cara Não dava pra ver a cara dele Em momento nenhum Em nenhum segundo do filme A câmera me permitiu Olhar pro rosto Daquele ser Porque ela girava E girava E girava E girava E você via pé E você via braço Você via Sabe é ridículo E aí tem uma coisa Mas Daniel Quem deu 100 milhões Pro Tom Hooper Depois dele fazer Os Miseráveis Que ele só filmava A guela das pessoas Naquele musical insportável E Os Miseráveis Eu não acho ele horrível Não é só chato Uma desgraça Mas assim Mas a base da história Do musical original É boa Então tipo Você tem lá Então assim Eles pegaram 100 milhões Deram pro Tom Hooper E falaram Seja ruim Adaptando um musical Que já é péssimo Em seu original Mas o mais bizarro também É assim Os gatos tem tamanhos diferentes Tem horas que eles são Do tamanho do pé da cama Tem horas que eles são Do tamanho da janela Tem horas que eles são Do tamanho da lixeira Tem horas que eles são Do tamanho de um terço de lixeira Caraca Isso não dá É perspectiva forçada Daniel Você que não entendeu Então é um absurdo E aí no fim das contas A mensagem é basicamente É dizer que gatos Não são cachorros Tipo Sei lá É isso A mensagem do filme É uma sucessão De horrores Assim Que você fala Só que assim O que que acontece Ele não tem nenhum atrativo Entendeu Então por exemplo O Selasset É ruimzinho Mas ele faz a gente chorar É uma história Que tem uma mensagem O 365 Dias O Raio que parta Tem o homem Bonitão A mulher pelada Tem Você fala Ah vou ver isso aqui Porque eu quero ver putaria Entendeu Não me importa qual é a história Esse não tem história Não tem putaria Não tem Não faz você chorar A não ser que você chore Vendo a Jennifer Hudson Chorar por nada Com aquele monte de catarro Na cara O tempo inteiro Te faz chorar de desgosto Te faz chorar de tristeza Você pagou o ingresso Você fala O que que eu tô fazendo aqui Meu pai E a Jennifer Hudson Ela tá lá Ela tava crente Que ela ia ganhar Tipo um Oscar de melhor canção Que ela canta De um jeito Ah coitada Gente coitada Coitada Botaram ela num desse Mas eu gostei do Idris Elba Eu acho que o Idris Elba Pelo menos sabia Que ele falou Ah show Jovem Idris Elba Coitado Tá devendo o jogo Na dia do jogo O Idris Elba E a Judy Dents Inclusive né Que a Judy Dents Ela se envolveu No espiral De merda Assim né Com a senhora A carreira respeitada Indicada ao Oscar Aí fez lá o Skyfall Falou assim Ai gente Vou parar com a minha carreira Não tô conseguindo mais Decorar os textos Sabe como é que é A idade tá chegando Preciso me resguardar Aí ela se resguarda Fazendo Cats Fazendo Artemis Fall Olha Puxadíssima hein amor Não dá pra te defender Eu tô tristíssima Nem assisti ainda Minha infância já foi arruinada Né É uma bosta tão grande E falando em Idris Elba Idris Elba fez o Torre Negra Também que é tipo Que é outra bosta também Que é aquilo né Enfim Jogaram fora o filme Do livro do Do Stephen King lá Mas é isso sabe Tipo Sei lá Esses filmes Tem alguns filmes Que são ruins Mas sei lá Você tem alguma coisa É isso Tipo o 365 A gente ficou falando O tempo inteiro dele Porque ele é tão ruim Mas ele tem alguma coisa Que você caça Que você sei lá Não a gente acabou de falar Que 365 Tem nada que caça ali Que linda Caça pra Você não Você tem um motivo Pra ver algo ruim Entendeu Tipo tem filme Que é ruim Que você fala Deixa eu ver essa bosta Porque eu quero ver Essa bosta Entendeu O Cats não O Cats não é É tipo O pior é que eu acho Que é capaz de eu rever Esse negócio Se ele aparecer Num streaming da vida Que eu tenho acesso É claro que eu não vou pagar Pra ver Ele dá até 10 real Na sei lá Google Play da vida Mas assim Mas é isso Você quer rever Daniel Eu vou te mandar Você quer rever Eu vou te mandar Não vou gastar torrent Não menino Eu vou te mandar torrent Não Eu vou te mandar Um DVD Vou comprar Eu vou te mandar Um presentaço Pra você fechar Em metade de 2020 O melhor momento do ano Entendeu Pois é No comecinho Quando lançaram Dava pra ir pro cinema Piquetes Pra gente responder A pergunta Desse podcast Por que é que raios Filme ruim Faz sucesso Então A gente falou De vários aqui Por que filme ruim Faz sucesso Porque as pessoas Votaram no Bolsonaro Neném Então tá explicado O critério Já passou longe Né Nossas expectativas Já eram baixas Mas puta merda É Mas eu acho Que é porque Tipo A Pela Quando Enfim O filme Ruim Na IP Sei lá Um célula 7 da vida Porque ele apela Com ou uma polêmica Ou com emoções Muito fortes E são fórmulas Que tipo Podem não fazer Efeito Sei lá Pra mim Pra vocês Né Mas fazem O efeito desejado Com tipo A grande massa De público Porque senão Não ia estar no top 10 Como bem disse Edu Né O top 10 É o top do top Do top Da nata Da bosta Existe um motivo Pra isso Agrada Quem mais está assistindo Então acho que Pra mim É essa explicação Que apela Com emoções Que já estão Enraizadas na gente Pois é Porque veja Se um filme desse Começa a fazer Esse sucesso Nada impede Justamente a Netflix De vir aí Com o 366 Agora Com certeza Com certeza Eles vão lançar A trilogia Ainda mais Depois desse sucesso Todo Com certeza Eles vão completar A adaptação Dos livros Dessa autora Mas além disso Isso abre premissa Pra eles fazerem Coisa ruim Tem muito na Netflix Claro Que é tipo Aquela coisa Sei lá Sem critério Eu vi um Que eu achei Eu vi uma premissa Interessante Eu fiquei muito puto Nem lembro Qual que eu Com ele Mas eu lembro Que eu falei Cara Se eles explorassem A relação dele Com o pai Eu falei Ia ser um filme Muito legal Mas obviamente Eles não exploraram A relação dele Com o pai O único filme Bom com o Noah Centineu É o Para todos os garotos Que já amei Literalmente Todos os outros São horríveis Eu assisti todos Porque eu sou Eu já sei Qual que o Daniel Eu já sei O que o Daniel Está falando Que é aquele Que ele Produz o aplicativo De garoto de programa Que ele fica lá Se vendendo Para as pessoas Isso Isso Esse mesmo A Netflix Funciona com curadoria Mesmo É muito interessante Isso Se tiver Ser uma pessoa Desavisada Chegar Ter alguém Para falar Olha Ou ter Uma plataforma Um podcast Para falar assim Olha Esse filme aqui É uma bosta Tal Mas vale a pena Se você quiser Não usar o seu cérebro Esse aqui Não veja Porque ele é péssimo Mesmo E tal E esse aqui Parece bosta Porque é só um Filmezinho infantil Mas ele é muito bom Entendeu Aí você vai lá E vê aquele Você está dizendo Que de uma certa forma O fato de a gente Ter feito esse podcast Pode ter incentivado As pessoas A ir lá A consumir essas merdas Então Vocês me incentivaram A assistir esse filme Do polonês Aí gente Então Mas então Mas então Mas filme ruim Também é bom Eu acho que filme Tipo Filme não Não falei errado Não Não Filme ruim Tem alguns filmes ruins Que tem seu valor Entendeu Tem alguns filmes Que você sabe Que é ruim Mas tem seu valor Que é para dar A passada Entretida Assim Negócio né Para passar um tempinho Assim Desconectar Mas tem filme Que não dá Para deixar Ainda é mesmo Mas o que eu estou Dizendo é que Ver filme ruim É bom Entendeu Para você justamente Entender o que faz Um filme ruim Não dá para você Ficar vendo só filme Foda Entendeu Nem tem tanto Para você passar a vida Inteira vendo filme Foda Mas é isso É ver filme ruim Que bom Dicas para a sua semana No Plano Detalhe Plano Detalhe da semana Aquele momento gostoso Que a gente tem aqui No podcast Para dar aquela dica Porque aqui A dica é certa A dica é boa A dica não vem Aquela dica ruim não Então aproveita Esse momento aqui Para você ir lá Pegar seu caderninho Anotar coisa Porque a gente já falou De muita coisa ruim Agora durante esse podcast Está na hora de falar De coisa boa Para começar aqui Esse Plano Detalhe Dessa semana Eu vou pedir para o Dani Começar Dani O que você trouxe De bom aí Para a gente curtir Durante a semana Gente primeira coisa Eu vou indicar Um filme muito bom Que eu vi Que é um filme Que passou no Festival do Rio Não foi lançado E você encontra Na locadora do Paulo Coelho Então te vira Para ver esse filme Não é filme que Ai tá Não sei onde Não tem no Brasil Não tem no Brasil Não sei se tem legenda Eu vi em inglês Sorry Mas ele é muito bom mesmo Ou se você não quiser ver Deixa ele no seu radar Para ver quando ele for lançado É o filme O preço do talento Em português Chamado de Honey Boy Escrito pelo Shia LaBeouf E dirigido pela Alma Harrell Que é um filme Muito bacana Muito interessante Muito bonito Muito tocante Que conta a história Claro que eles usam outros nomes Mas basicamente A história do Shia LaBeouf O filme é bem isso Ele mostra o cara Escrevendo A história dele O roteiro do filme Numa clínica de reabilitação E foi esse filme Que o Shia LaBeouf escreveu Numa clínica de reabilitação Quando ele foi pra clínica de reabilitação Quem faz o personagem principal Que seria a versão ficcional Do Shia LaBeouf É o Lucas Hedges E tem ele pequeno Vivido pelo Noah Jupe Conhecido como o menino Que merece o Oscar desde já Porque esse menino É tipo um gênio Ele é muito talentoso Ele é tipo um negócio Que eu não Eu desacredito Toda vez que eu vejo ele atuando Ele faz umas atuações Porque ele E aí assim O Shia LaBeouf Faz o papel do pai dele Do pai do menino É o único problema do filme Problema entre aspas Dá pra entender a proposta Mas é tipo Ele é um cara claramente Bem mais velho Do que o próprio Shia LaBeouf Então tem isso Mas assim Se você entende isso Você vê que o Shia LaBeouf Tá fazendo uma terapia lá Tipo ele tá Personificando o próprio pai Que fez tanto mal pra ele Mas que ao mesmo tempo Ele gostava Porque era o pai dele Então tem toda uma relação E o filme é super complexo Enfim Filmaço O filme é super interessante Mostra mesmo Tipo ele sendo um ator mirim Em séries Mas ganhando pouco E querendo E o pai forçando ele A ser aquele ator Pra ganhar muito dinheiro E tal E assim O foda é O Shia LaBeouf tá muito bem E o Noah Jupe Detona Ele tem umas cenas assim Que você fala Mano Como é que uma criança Mas essa idade Tem uma atuação tão complexa Direção super boa Tudo funciona super bem No filme A história é muito bonita E vale muito a pena Então fica aí a dica Pra quem quiser Ou deixar no radar Ou ver o filme Na locadora do Paulo Coelho O preço do talento Ou Honey Boy Você vai achar como Honey Boy Vou indicar também Dois vídeos no YouTube Vou indicar um vídeo Daquele Chama o Poucas Que são as entrevistas Que o Cauê Moura faz Tem uma entrevista Que ele fez Com a Rita Von Hunt No começo do ano Ainda não era gente No Skype Falando A distância Eles estavam no mesmo lugar E é uma entrevista Absurda De sensacional Porque a Rita Von Hunt Pra quem não sabe É uma Uma drag queen Influenciadora digital Enfim Marxista e tal Que fala coisas Com a maior didática Do planeta Ela simplesmente É o dom de explicar E você entender É isso Que ela faz É muito maravilhoso Então E é uma entrevista De duas horas Sei lá Uma hora e meia Ouça que nem podcast Dá o play lá E vai ouvindo Na verdade É um podcast Um podcast do Calma Moura Na verdade tem um podcast Tá Mas é que eu vi no YouTube Porque tava lá no YouTube E o YouTube me indicou Olha Esses idosos Não sabem as modernidades Tá Coisa difícil mesmo Gente E eu vou indicar também Um outro Que é pra quem gosta De cinema brasileiro Que é Do Eduardo Bueno Que é um Eu já ediquei vídeo dele Que é um historiador Um cara que Historiador não Mas ele fala de história Ele tem um canal de história Ele é muito louco Ele xinga o Bolsonaro Todo vídeo Né Sempre bom E ele Enfim Fez um chamado O Brasil vai ao cinema Um vídeo que ele conta Um pouco da história De como você pode estudar história Vendo filmes brasileiros E aí ele vai indicando Filmes brasileiros Que são históricos Desde o Carlota Joaquina Por exemplo Que ele fala que Não é tão bom Do ponto de vista histórico Cinematográfico é bom Mas do ponto de vista histórico Não é tão bom E aí ele vai indicando O porquê dos filmes Serem bons ou ruins Aí tem uns que ele fala Esse filme é muito ruim Mas você tem que ver Porque ele conta Uma história importante Da história do Brasil Então é um vídeo É um vídeo bem legal Para você aprender Pensar nesses filmes E tal Conhecer os que você não conhece E de repente correr atrás deles Porque quase todos eles Tipo você acha no YouTube Você acha com muita facilidade Qualquer filme brasileiro De 10 anos atrás Para baixo Para menos Você encontra Geralmente bem fácil Por aí Então é legal De você pegar esses filmes E tal E conhecer um pouco mais Sobre a história do Brasil E etc, etc É isso Muito bem Lembrando você ouvinte Que teremos links Aqui no post Desse podcast Então não pegou alguma coisa Vai lá no post Vai estar tudo lá escrito Dani indicou tal coisa Larissa indicou tal coisa Edu indicou tal coisa Só clicar E você vai ser direcionado Para aquilo que a gente Está indicando Lari, você O que você trouxe De bom para a gente De plano detalhe Bom gente Inspirada nessas Nessas obras maravilhosas Que o Dani indicou Eu vou dar duas Indicações muito artísticas A primeira delas Vocês conseguem achar No YouTube É só digitar lá Actual cannibal Shia LaBeouf Que é um dos melhores vídeos Que eu já assisti Na minha vida Que é basicamente Uma produção de Sei lá Dez minutos Com um coral Narrando uma história Do Shia LaBeouf Sendo canibal E correndo atrás De pessoas na floresta Vai mudar a vida de vocês Não sei se Pela falta de risadas Eu acho que ninguém Que está nesse chat Já viu esses vídeos Não Assim É parte da minha formação Enquanto ser humano Cara Eu acho que Todo mundo deveria ver esse vídeo Ele é Assim Depois do vídeo Do Ken Lee É uma das melhores coisas Que o YouTube já viu Vocês também não sabem Que vídeo que é o do Ken Lee Eu não lembro Também não Do vídeo não Gente Do Idol Acho que da Turquia Sei lá De algum país do Oeste Do Péu Que tem a mulher cantando Ken Lee Maravilhoso Nossa Foi isso Eu vou procurar esse vídeo E eu vou jogar Os dois Porque vocês precisam ver Que são as grandes produções Da internet Então essa é a minha primeira Indicação artística Que acabou em duas E a minha segunda Indicação artística É uma série maravilhosa Da Netflix Que eu acho que todo mundo Devia assistir Que é The Circle Entretenimento de qualidade É um entretenimento De qualidade Eu nunca Nunca na minha vida Assim Tinha passado Pela experiência Social De assistir um reality show Do início ao fim E é tão ruim Quanto você espera que seja E é tão bom Quanto você não acha Que vai ser Tem todo um negócio aí De criação De fakes e tal Eu assisti a versão brasileira Mas dizem que as outras Expertenções são tão boas Quanto Então fica aí Um entretenimento ruim De qualidade Pra você durante Essas semanas Se você gosta Ou mesmo se você não gosta Porque eu não gosto De reality show Mas The Circle me pegou E foi assim Uma lavada de cérebro Muito necessária Quando eu estivesse Extremamente estressada Com a vida Então eu recomendo Show de bola Olha aí Muita coisa diferente Que a Lari trouxe pra gente E você Edu O que você trouxe de bom Pra gente Vamos ter série hoje? Vamos ter duas coisas Duas recomendações Uma mais levinha Estamos aí Na centendena Já Na do centena Pelo menos Os quatro Cinco palhaços Que existem Estão aí Na quarentena Nesse rolê Então eu vou passar Uma dica Um pouquinho mais leve Pra você passar Seu tempo Se distrair E ficar obcecado Pela trilha sonora E aí outra Um pouquinho mais Que você precisa Pensar um pouquinho Mas também não é muita coisa Não porque eu não gosto Essas coisas A primeira É um filme maravilhoso Da Netflix Que estreou aí Nas últimas semanas Que eu vou até ver Pra poder passar O nome completinho Porque aqui no Brasil Ficou com um nome gigante Que é aquele do Eurovision Com o menino Will Ferrell E a Rachel McAdams Tá aqui agora O nome do filme todo No Brasil Ficou como Festival Eurovision Da canção A saga de Sigrid e Lars Esse filme Ele é maravilhoso Por quê? Ele se passa Na Islândia Tem essa dupla Que é a Fire Saga Que Interpretado pelo Will Ferrell E pela Rachel McAdams Que eles são considerados A pior banda da Islândia E por algum motivo Eles acabam sendo Selecionados Desse país Pra ir representar A Islândia No Eurovision E a partir daí Meu amigo Tudo está Perdido Ou não E assim É muito divertido O filme Muito, muito divertido E ele tem várias músicas Né? A trilha sonora Também é um grande adicional Vale dizer que eu estou ouvindo A trilha sonora de Eurovision Desde que eu vi o filme Incessantemente Hoje mesmo Eu ouvi Mais 174 vezes Então Fica aí super Recomendado Então O Eurovision E a trilha sonora E a outra recomendação Da Amazon Prime Video Né? Só Prime Video Na verdade Que é Dispatchers from Elsewhere Ou Dispatches de Outro Lugar Como ficou aqui no Brasil Que é uma série criada E protagonizada Pelo Jason Segel De How I Met Your Mother Que ela é baseada Num documentário Que é sobre Um experimento social Onde eles colocam Algumas pessoas Pra jogar Um jogo E através Desse jogo Eles vão Se conhecendo E se entendendo Melhor Eu não posso falar muito Sobre a trama Da série Porque Infelizmente Acaba tudo sendo Meio que spoiler Se você for contando E perde muito da graça Ela é uma série Em 10 episódios Ela tem uma história Fechada Ela começa e termina Ali dentro dela mesma 10 episódios? Não, são 8 episódios Ela começa e termina Dentro dela E assim É uma coisa Muito, muito, muito Legal A forma com que é filmada Ela é uma série Experimental Eu posso dizer isso Ela é uma série Experimental A forma com que é Tudo conduzido É feito As situações É uma coisa Muito bacana Você não precisa pensar muito Dá pra entender direitinho Tá? Fica tranquilo Vai dar tudo certo E eu falei que eram Duas recomendações Mas eu vou roubar E vou fazer mais uma Porque eu sou esse tipo de pessoa Que agora Vou voltar pra Netflix E indicar um especial musical Que você também depois Pode ouvir o CD Pra agregar na sua cultura Que é o especial do Ben Platt No Music City Hall Na Nova York Na Netflix Só como Ben Platt em Nova York Que é um especial musical Que ele fez apresentando As músicas do primeiro álbum dele O Sing Me Instead Que é maravilhoso Cristal Esse menino é show de bola Ele também tá em The Politician Na segunda temporada agora De The Politician Então assistam o especial musical Ben Platt em Nova York Você não vai se arrepender Música de excelentíssima qualidade Entretenimento bom Você dá aquela desestressada Esquecer dos ministros Que não tem doutorado Essas coisas assim Maravilhoso Recomendo Muito bom Muito bom Várias dicas bacanas Então eu vou fechar O plano detalhe Desse podcast Com três dicas rápidas O primeiro é um podcast Eu já indiquei ele aqui uma vez Vou voltar a indicar Que é o podcast O Assunto Um podcast lá Da família da Globo E tal Mas que tem Uma didática Que eu acho muito bacana O podcast é um podcast curto Geralmente tem uns 20 minutos 30 minutos ali É muito bacana Toda didática Como eles conseguem explicar Muito bem os assuntos Eu acho que isso é o mais legal E é com a nossa querida Renata Lupretti Ela tem uma voz ótima Fala muito bem E do mesmo jeito Que ela tem feito Um trabalho excelente No jornal da Globo Que é um jornal Que passa mais tarde Na Rede Globo Ela conduz esse podcast De uma forma muito Muito didática Eu acho que esse é o grande ponto Então por exemplo O último episódio agora Eles explicaram Qual foi a situação Do ex-ministro Futuro ministro Decotelli E aí eles explicam Toda a situação O que foi que envolveu Por que isso aconteceu Agora Como que isso é visto E tal Então eu acho muito bacana Eu acho que é um podcast Pra quem quer se informar Assim rapidamente O assunto Em qualquer agregador Aí vocês vão achar Outro plano de detalhe Que eu tenho aqui É uma música Na verdade Eu já indiquei aqui Algumas vezes Músicas do James Taylor Que é meu cantor O cantor da minha vida O cara que eu escuto Assim toda hora Já fui em show E tal E ele fez uma música Um tempo atrás Em homenagem Ao Paul McCartney Ele cantou uma música Do Paul McCartney E tal E eles estavam fazendo Um show em homenagem Ao Paul Que é o Let It Be E aí ele faz Uma versão lá Cara Tão incrível Pra mim É arrepiante Porque primeiro Que o James Taylor Começa cantando Aí entra no palco A Mavis Stamples Que também é uma outra Cantora maravilhosa Quando eles passam Quando eles passam a câmera Pelo público Você vê aquele teatro Lotado E aí você vê Na plateia A Oprah Do lado do Paul McCartney O casal Obama Ali né Barack Obama E tal A Michelle Obama Cara é tão lindo É tão lindo Assim a música É um vídeo De cinco minutos Que eu acho que Sabe Uma música super Super conhecida Então acho que vale a pena Pra você que quer Colocar uma música gostosa Pra ouvir durante o seu dia Tá aí Let It Be James Taylor Muito bom E por fim Eu fiz uma maratona Aí porque Todo mundo falando Sobre o novo The Last of Us Jogo que saiu aí Do Playstation E aí saiu O Last of Us Parte 2 E tal E eu já tinha O primeiro jogo Do The Last of Us E daí falei Pô Nunca acabei Esse jogo Vou acabar Fiz uma maratona Dois dias Fazia tempo Que eu não fazia isso E aí eu fiquei Até três horas da manhã Jogando e tal Envolvido ali Com o jogo E pra mim Foi muito gostoso Reviver isso Agora O jogo em si É uma obra-prima É inacreditável Como esse jogo Supera Todos os outros jogos É um jogo Que ele É muito direto Ele não é aqueles jogos De mundo aberto Que você pode ter N finais E tal Não é isso Ele tem uma história Começo, meio e fim E você vai seguindo Ali a direção Vai se envolvendo Com aqueles personagens E tudo mais Pra quem não sabe The Last of Us Conta a história De o mundo Sofre um ataque Tem um vírus lá E fica um negócio Meio um ataque zumbi E tudo mais E aí esse cara Ele é incubido Ele é incubido De levar uma menina Que é imune Às mordidas Dos zumbis E tal E aí ele é incubido De levar essa menina Até um grupo De resistência Humana E tal Que de repente Pode tirar ali O sangue dela Fazer uns exames nela E fazer uma engenharia Reversa E descobrir Uma vacina Pra combater Esse vírus Que transforma as pessoas Em zumbi E ele tem que sair Do ponto A E até o ponto B Levando essa menina E aí no meio disso Você vai passando Por várias situações Diferentes ali O jogo tem uma narrativa Maravilhosa Os diálogos São incríveis A trilha sonora Desse jogo É de tirar o fôlego Assim Ela é sutil É pesada Ela sabe a hora Que entra É incrível É incrível Então faz o jus Dá pra entender Perfeitamente Por que que esse É o jogo do ano É um dos melhores jogos Que já feito De todos os tempos Pra quem gosta De jogar Quem gosta de videogame E tudo mais Vale a pena The Last of Us Fica aqui minha dica Pra você Mergulhar Nesse vídeo Chegando ao final Do podcast Podcast Cinemação 373 Falamos aqui Sobre o sucesso Dos filmes ruins Discutimos aqui Um pouco O que que faz Esses filmes ruins Serem um sucesso E a conclusão Que a gente chegou É que Somos nós mesmos Que fazemos isso Mas enfim É como o Dani falou É sempre bom Apesar da gente falar Que os filmes são ruins É sempre bom Assistir filme Não importa Que tipo de filme Seja e tal Assistam filme Consumam filmes E tal Porque é isso Que vai te dar Esse senso Do que que é bom O que que é ruim O que que serve Pra eu consumir O que que não serve Então acho que foi um papo Muito rico Muito bom Novamente Só uma coisa Um adendo muito importante Gente Pra todo mundo que tá ouvindo É assim A gente às vezes Acaba falando Assim Ai não vou perder meu tempo Não vou ver esse filme Não vejo o filme E tal Mas no fundo Mas no fundo A gente não tá falando isso Porque você não deve aceitar Que alguém diga Não veja Assim No sentido de Como uma ordem Porque eu acho isso perigoso Então Sempre desconfie De gente De crítico Principalmente de gente Que vem com papo De sou crítico de cinema E sou E quando a pessoa Vem com papo De não assista esse filme Não perca seu tempo É você quem decide isso E é perigoso Esse tipo de coisa De ser dita desse jeito Com muita ênfase Embora a gente fale De vez em quando Tipo Ah gente Sabe Nossa Nem perca seu tempo Com essa bosta Mas no fundo No fundo Se você quiser Perca Porque É Não Vale a pena Vai Vai Assiste Entende Né Discuta Converse É isso que é o mais importante Realmente A gente ter essa possibilidade De discutir os filmes É isso que é o mais importante Então Não importa Se você Se você achar Que vale a pena ir lá assistir E ficou curioso De repente Né Vai lá Assiste E manda sua opinião Só o tempo Que você vai perder Se eu mesmo Fica tranquilo Vai dar tudo certo Mas eu acho Mas eu acho assim É que Eu tô falando isso Meio assim Porque tem Tem uma galera Que vem com um papo muito Pessoa muito do alto Do seu Sato Fala assim Não veja este filme Estou Sabe assim Resumo Não vejo Calma Não é assim Você pode falar Resumo é uma bosta Tudo bem Né Sua opinião e tal Mas o não veja Principalmente quando se trata De crítico e tal É perigoso E não pode ser assim Por isso Que eu digo Veja quietes Quando puder Não precisa pagar Dez reais Mas quando tiver no stream Então Lari Obrigado pela sua presença Aqui com a gente Mais uma vez Foi maravilhoso Adoramos ter você Obrigado pelo seu tempo Aqui com a gente Queria que você Deixasse aí Todas as redes sociais Como que as pessoas Fazem pra acompanhar Seus trabalhos Ouvir você No podcast E tal Manda tudo aí Gente Muito obrigada Por vocês terem me recebido Mais uma vez Eu adoro vir aqui Adoro bater papo Com vocês Foi ótimo Muito obrigada Pelas risadas E pelo papo de hoje E se vocês estiverem aí E não tiverem Caçando a minha voz Quiserem me ouvir Falando mais baboseiras Sobre ficção De uma maneira geral Me procurem lá No meu podcast No Quarta Parede O feed está em todos Os agregadores É só procurar O Quarta Parede Podcast Símbolo branco Que é um quadradinho Bem simples Bem minimalista Com certeza não foi a gente Que fez o pente E é enfim Um podcast muito legal A gente discute Várias coisas De ficção Por lá Vocês também podem conhecer O meu trabalho Como escritora Eu estou o tempo todo Nas redes sociais Produzindo conteúdo Sobre escrita Ou não necessariamente No Twitter No YouTube E no Instagram Principalmente Eu falo muito Sobre escrita Falo muito Sobre livros E falo muito Sobre corpo Sobre aceitação Sobre dança Sobre um monte de coisas Sempre no Arroba Larissa Siliane Siliane se inscreve com S e I no final E é isso Muito obrigada Pelo espaço de novo Meninos Já estou ansiosa Para daqui a 100 podcasts Para voltar e trazer Mais com ele Então Não Espero que antes Espero que antes Edu Obrigado também Pela sua presença Aqui com a gente Sempre bom Sempre maravilhoso Sua presença aqui Adoramos Olha gente Eu tenho que pedir desculpa Vocês estão acostumados Os debates As coisas profundas Fizeram a onda Fizeram o destacamento Blood recentemente Aí a pessoa vem E joga o nível do programa Lá embaixo E tá Desculpa qualquer coisa Desculpa mesmo Gente Tá Eu as vezes Eu perco um pouco O limite Acho que estou Gravando minhas coisas Desculpa gente Mas É pra isso Que a gente traz você Sempre um prazer Estar aqui com vocês Tanto que Eu nunca pergunto Daniel aparece Fala assim Edu Eu já aceitei a gravação Não preciso saber o tema Só me diz o horário O lugar Que eu estarei lá Que eu me sinto muito bem Sempre aqui gravando com vocês E todo domingo Em algum momento do dia No seu feed Saiu logado Chega sem avisar Tipo a rolada Na goela do homem Lá de 365 dias Ele aparece Simplesmente Em algum momento É E é isso gente Meninos Muito obrigado mesmo Pelo convite Desculpa qualquer coisa E Voltarei sempre Pra poder manter O meu título De mais participações E aguardo os senhores No logado que é Seu em breve Pois é Que demais Valeu Edu Novamente É isso aí Dan Mais um podcast gravado Dessa vez Um papo mais leve Né Dan Porque a gente tava vendo Uma coisa pesada Né As últimas Não A gente precisava de um papo leve E é isso Foi pra isso que a gente fez Esse podcast E espero que ele tenha A audiência bem boa Porque é o que as pessoas querem As pessoas pedem E a gente faz o que elas querem Né Então é isso Obrigado a todo mundo Valeu Lari Valeu Edu Valeu todo mundo E no fim das contas Acho que o resultado final É que você tem que ser Que nem o Sheila Biff Você faz um filme ruim Que nem Transformers Daí você faz um roteiro legal Do filme bom Que eu indiquei depois no final Porque a gente aprende com o Sheila Biff É isso aí O Podcast Cinemação 373 Fica por aqui E a gente se vê No próximo Esse podcast foi editado Pela Isso Aí Design Tudo isso é forma Com função É design estratégico É isso aí Tchau 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 E aí Tchau Obrigado.